No vídeo de hoje, a gente vai jogar o jogo de terror do Roblox, que tá muito popular no momento, chamado Portas. Ah não, sério mesmo? Nós vamos ter que abrir mais porta nesse canal? Eu não aguento mais! Mas antes de começar esse vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá procurando por um novo RPG Online de excelente qualidade e que também seja Play to Earn? Então não perde tempo e venha conhecer o patrocinador desse vídeo, Mirme M. Vanguard and Vagabond. Mirme M é um jogo para PCs e celulares e é uma sequência de Mir 4. Talvez muitos de vocês conheçam porque ele foi um jogo bem popular aqui no Brasil. Ele tá sendo criado pela WeMade, um estúdio de desenvolvimento de jogos sul-coreano que tá tentando levar o jogo a novos níveis, com uma economia robusta em criptomoedas, NFTs e jogos Play to Earn. Inclusive, Mirme M é baseado num jogo anterior da série Mir chamado A Lenda de Mir 2. Só que nesse novo título, vocês podem esperar só melhorias. Gráficos muito mais bonitos e imersivos e uma nova gameplay que vai ser muito mais atraente e melhorada pra você poder ter a melhor experiência de jogo. Se você é um fã de RPGs Online, você com certeza vai gostar do novo Mirme. Então, se vocês querem conhecer todo esse hype sobre o novo Mirme Vanguard and Vagabond, não perde tempo. Acessa o primeiro link na descrição desse vídeo e baixe agora o novo jogo da série Mir. Ah, e um detalhe. O Mirme, ele não foi de fato lançado ainda. Ele está em estágio de pré-order. Então, você pode baixar pelo link na descrição e jogar o jogo antes mesmo dele ser lançado. Mirme, muito obrigado pelo seu patrocínio e, rapaziada, vamos que vamos pro vídeo de hoje. Meu Deus do céu. O que é esse tanto de gente fazendo no meu jogo? Ô, camada de fia da mãe, dá o fora do meu vídeo. Aí aqui, ó, a gente tem um monte de elevadores com o número 1, número 2, número 3 e até mesmo o número 4. Eu acho que isso significa o número de jogadores por partida. É lógico que eu não quero ninguém me atrapalhando. Eu vou jogar esse jogo é sozinho. E sim, eu sei que isso provavelmente é uma péssima ideia. Ó, eu posso estar errado, mas aparentemente a gente está no hotel. E o nosso objetivo é abrir portas. Alô? Ô, de casa? Recepcionista, você está aí? Não, tem ninguém nesse hotel. Provavelmente todo mundo foi brutalmente assassinado. Ah, eu posso me agachar. E aqui do lado a gente consegue a chave da primeira porta. Caraca! Vocês viram essa animaçãozinha? Ó, o Blox está ficando sinistro, hein, meu parceiro? Aí a gente vem, abre aqui a primeira porta. Vamos seguir em frente então, né? O que pode dar errado? Eu estou lascado. Ah, a gente pode abrir até as gavetas da mesa. Tecnológico, hein? Ó, aqui tem o quarto 0002. Beleza? Por enquanto nenhum tinhoso. Vamos para o 003. Ah, eu posso me esconder dentro do armário. É, rapaziada. O que eu posso me esconder dentro do armário? Tem alguma coisa vindo na minha direção que eu preciso saber? O que é isso, mano? O que está acontecendo comigo? Começou a dar uns efeitos esquisitos como se eu estivesse morrendo por estar muito tempo dentro do armário. Olha aí, galera. Agora sim o bagulho começou a ficar grande, hein? Para a gente chegar na porta 7, a gente vai precisar de uma chave. Agora, onde é que ela está? Vai ser difícil descobrir. Será que está nesse gaveteiro? Não, não está nesse gaveteiro. Aí, achei, galera. 0, 0, 0, 0, 0, 0, mundo de 0, 7. Vamos abrir aqui e vamos seguir jogo. 0, 8. Porta 0, 9. Não começa, Roblox. Você não começa de palhaçada para cima de mim, não. Que isso? Mas eu já morri? Eu nem comecei a jogar essa carniça de jogo. Oxe, do nada o Tinhoso apareceu na porta de trás e me atacou pelas costas? Oh, Satanás, você é um covarde, hein, filha da mãe? Vamos lá de novo, né? Porta 2. Porta 3. Ó, aqui tem uma porta 4, mas dessa vez tem uma escada aqui para cima, hein? Que eu não consigo abrir. Beleza. Grande porcaria. Porta 5. Ó, a porta 6 dessa vez que precisa de chave, hein, galera? Vamos começar a caçar aqui. Torcer para o Tinhoso não aparecer do nada, hein? Quer saber? Dessa vez eu vou fechar essa porta. Não tem como fechar a carniça da porta. Tinhoso, você está aí? Onde é que você está, filha da mãe? Aí, achei a chave, galera. Achei a chave, graças a Deus. Vamos abrir aqui a porta 6. Ah, mas você está brincando comigo para a porta 7 ter uma grade total, mãe, no meio do caminho? Quem foi o energúmeno que achou que seria uma boa ideia botar essa parede no meio de um hotel? Ah, que beleza. Vamos descer aqui para o porão, né? O que vai dar errada? Ô, mas o que pode dar errada agora, né? Andando num porão, um labirinto todo escuro. Vamos puxar essa alavanca. O que aconteceu? Eu abri alguma coisa? Eu não sei. Algum bicho ali me atacar agora, é isso? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Eu só devo ter aberto aquela grade. Não foi isso? Foi isso. Ó, da outra vez. Quando eu abri a porta 7, sempre nas canelas, sempre nas canelas. Vai, 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 vai. Porta 8. E agora? É agora que ele aparece? Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu vou só seguir em frente. Porta 9. Ah, não. Eu estou lascado. Está escuro. Ah, mano, está de brincadeira comigo. E agora? Eu vou esconder, mano. Eu vou esconder dentro do armário. Ah, velho. Pelo amor de Deus, faz isso comigo não, mano. Faz isso comigo não. Graças a Deus. Porta 10. Ai, caramba. Foi gratuito, mano. Isso aí foi gratuito, mano. Nossa, que palhaçada, mano. Eu não vou chorar, não. Do nada, mano. Do nada o bicho pulou em cima da minha cara, velho. Vambora. Porta 12. Ah, não, mano. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Eu não quero nem saber, bicho. Não, não acerta, velho. Consegui desviar do monstro. Satanás gracinha. Porta 13. Porta 13. Eu não sei se eu tenho que sair correndo. Eu tenho que... Ah, velho, não. Ah, como é que ele me pegou? Do nada. Ainda não entendi como é que funciona a lógica desse jogo. Pra mim era só sair correndo na direção das portas igual um desembestado. Quer saber? Eu que não vou passar esse cagá sozinho de novo. Eu vou logo jogar com quatro players, meu parceiro. Ah, beleza. Um dos energúmeros já quitou da partida. Agora a gente tá em três. Ah, galera. Ah... O que vocês estão fazendo nessa dancinha ridícula? Vambora, galera. Vambora. Que esse pessoal deve ser muito mais profissional do que eu. Vamos abrir a primeira porta. Show de bola. Pode ir na frente, rapaziada. Fica à vontade, viu? Tudo numa boa. Tudo tranquilaço. Se os caras tão indo, eu tô indo, galera. O bagulho é esse mesmo. Oxi. Vai ficar trancado aí, meu parceiro. Vambora pra porta 4. Bora, bora, bora aí, galera. Oxi. É pra hoje. Meu Deus do céu. Tem uma estante no meio do caminho. Mas esse tinhoso é um vândalo mesmo, viu? Ó, ó, ó. Porta 6. Já, já começa, hein? Já, já começa a treta. Porta 8. Porta 8. É agora, galera. É agora. Ó, a luz, hein? A luz piscando. Eu tenho que me esconder. É me esconder. Todo mundo se escondeu. Tem barulho, hein? Tem barulho. Caraca, mano. O que que foi isso? Sai. Como é que eu saio desse trem? Bora, rapaziada. Bora. Ih, eles já foram embora. Eu que fiquei pra trás. Espera aí, gente. Pelo amor de Deus, não mexeu assim aqui, não. Entendi. Quando a luz piscar no quarto, significa que o rush tá vindo. O que que é isso? O que que esses moleques abriram? Esses moleques abriram a porta pro inferno? Só pode? Você morreu para os olhos. Eles não gostam de ser encarados. Ah, entendi. Eu morri porque eu fiquei encarando aquele monte de olhos. Ah, mas sacanagem, hein? Eu tava a três quilômetros de distância desse monte de olho do tinhoso? Aí, agora sim, eu tô em quatro pessoas na partida, rapaziada. E eu entendi como funciona. Basicamente, abriram as portas do inferno dentro desse hotel. E tem uma cacetada de monso aqui dentro. Cada um tem um jeito diferente da gente evitar morrer pra ele. Vamos, meu amigo. Pelo amor de Deus, você não sabe abrir uma porta, não? Obrigado. Vamos que vamos, rapaziada. Oxi. Cadê o resto, pessoal? Vambora, galera. Pelo amor de Deus, ui. Basicamente, a gente tem que ficar atento toda vez que a gente entra numa sala nova pra ver se vai indicar se algum monstro tá vindo. Ó, a porta 5 precisa de chave, hein? Vamos começar a vasculhar. Ah, a menina já conseguiu. Caraca. Cê é rápido, hein, menina? Vou fazer o seguinte, hein? Esses moleques provavelmente é muito mais experiente do que eu. O que eles fizer, eu vou fazer igual. Tipo, atravessar uma porta, o moleque é invisível. Ó, porta 10, hein? Porta 10. Vai vir coisa estranha a qualquer momento. Ó, tem bicho vindo, tem bicho vindo. Esconde, esconde. Esconde. Lá vem. Boa! Graças a Deus, eu tava do lado da porta, hein, rapaziada? Nossa, mataram o João Gabriel. Bichinho foi de base. Será que eu tô sozinho agora? Não, cê tá de brincadeira comigo que eu já tô sozinho. Achei a alavanca, achei a alavanca, galera. Vamos puxar e vambora. Tô sozinho de novo, rapaziada. Mas que lasqueira. Porta 16. A 17 precisa de chave. Achei, achei. Tá aqui, galera. Tá aqui. Eu não quero jogar sozinho, mano. Eu não devia estar sozinho a essa altura do jogo. Tá só no começo ainda. Não, não olha. Não olha. É o bicho de novo. Calma, calma. Vai de costa. Vai de costa. Cadê a porta? Não olha pra ele diretamente. A porta deve estar aqui em algum canto. Achei. Porta 18. Meu Deus do céu. Vamos para a porta. Vinte, a porta da esperança. Outra grade aqui. Eu posso abrir ela? Aí sim, hein. Não, não é assim, não. Péssima ideia, péssima ideia. Oxe, tem algo estranho aqui. É o bicho do olho. É o bicho do olho de novo. Calma, calma. De costa, de costa. Vai olhando pra parede. Suave. Não olha pra ele. Abre. Ah, não. Não, não, não. Eu vou escolher dentro do armário. Eu tô com medo. Vocês têm noção? Tem até um bicho dentro do armário que me dá dano. Ah, velho. Aqui não, mano. Aqui não. Pelo amor de Deus. Eu só quero achar a porta logo. Achei. Não, é o armário. Achei que fosse uma porta. Ah, tá aqui, mano. Tá aqui. Pera aí. Por que que tem essa luz? Por que que foi isso? Ah, não. Ah, não. Tem alguma coisa vindo. Não tem? Tem alguma coisa vindo. Por que? Vai vir alguma coisa. Tem um bicho vindo. Tem um bicho vindo. Lá vem. Lá vem. Nossa senhora. Passou varado. Isso aí é o satanás ou é a Lamborghini andando a 360 por hora? Portas da Esperança 25. Ah, lá vem coisa. Lá vem coisa. Entra. 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 Eu não sei o que que é, mas se derrubou é porque vem coisa. 26. 26. Vamos que vamos. 27. Ó, 28 tá trancado, hein? Caraca. Olha pro salão sinistro desse hotel. Ouvir aqui é rico, hein? Achei a chave. Achei a chave. Eu não queria tá jogando sozinho, galera. Eu tô num cagasso que vocês não têm noção. 29. Ah, não. Piscou. Não. Não. Ai, caramba. Sai. Ah, mano. Esse aqui é só o bicho que dá susto de graça, velho. Que filha da mãe. Porta 30. Porta 30. Por que que isso aqui tá iluminado? O que eu tenho que fazer aqui? Ah, eu tenho que trocar os quadros. É isso? Eu não sei. Hoje tem um monte de quadro que eu posso pegar. Ah, entendi. Entendi. Eu tenho que encaixar na forma certa. Retângulo deitado com retângulo deitado. Retângulo em pé com retângulo em pé. E quadrado com quadrado. Boa. Tá. Mas eu vou pra onde agora? Ah, apareceu essa porta aqui, galera. Beleza. Ah lá. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Pode entrar aqui que piscou, meu amigo. Lá vem. Lá vem. Ó o mamute. Ó o mamute passando. Já tamo na 33. Ao todo são 100 portas. Só falta mais ou menos 70. Vai me dar susto, não vai? Vai me dar susto. Eu sei que vai. Mentira. Não deu, não. Ó, achar uma alavanca aqui. Porta 35, mano. Ah, piscou. Sevo nas canelas. Ué. Não vai aparecer ninguém, não? A luz piscou, ué. Não era pra aparecer o mamute. Olha, tem um bicho ali. Tem um bicho ali, mano. Eu vou dar o fora daqui. Eu não quero nem saber. Ah, eu devo ter que olhar, né? Não posso olhar pra eles, provavelmente. Ok, ok. 37. Ah, mano, mano, mano. Oi, tanto de olho, bicho. Ô, Theo. Vai pro oftalmologista, caramba. 38. 38. Olha o tamanho do corredor. Eu vou me lascar, não vou? Eu vou me lascar a qualquer momento. Vocês podem ter certeza disso. Ah, vem. Meu Deus. O que que é isso? Mano. Aí vai me perseguir. Ah, pelo amor de Deus. Nossa. Não é C. O que que eu faço? C. Meu Deus. Meu Deus. Abre. Aí, eu tô lascado. Ele tá atrás de mim, não tá? C. Jesus, sacramentado. Eu nem sei se eu vou pro lado certo. Nossa. E agora? Eu vou correr até quando? Eu vou correr até quando? Desvia. Nossa Senhora. Não acaba. Abre porta. A porta não abre. Ah, não. Mentira. Esse jogo roubou, mano. Eu tentei abrir a porta, caramba. Ah, mano. Eu tô muito pistola. Eu tentei de tudo a porta. Não abriu de jeito nenhum. Abre porta do caramba. É isso aí, rapaziada. Todo mundo calmo. Mantenham a calma. Mantenham a calma, pelo amor de Deus. Deixa que o pai pegue a chave. E vamos que vamos. Olha, o carinha ali é apressado, viu? Já saiu vazado na frente. Ah, eu não vou lá embaixo, não. Nem que a vaca a tuça. Eu vou esperar vocês puxarem a alavanca aí. Eu já fui duas vezes só nesse vídeo. Ó, a porta 7 tá trancada. Simbora caçar a chave. Deve estar onde essas gavetas aqui, hein? Ó, deu uma piscadinha, mano. Deu uma piscadinha. Eu não gostei, não, hein? Não tem nenhum armário por aqui. Chave, chave, chave. Aí, galera. Acharam a chave? Vamos embora. A partir daqui, a capirotagem vai começar. Vamos descer aqui. Vou descer a parte, mas vamos que vamos. Quarto 9. Por enquanto, nada. Mas qualquer momento vai começar. Quarto 10. Quarto 11. Ah, começou. Bora, 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 bora. Vamos lá, galera. Sem morrer, sem morrer. Vamos embora. Todo mundo junto. Lá vem a Lamborghini. Passando varada aqui na minha rua. Buzinando igual um animal. Aí, ó. Ninguém morreu, velho. Boa. Que isso? Ah, mano. Que susto do caramba, bicho. Olha aí. Eu metendo a lanterna. Ô, moço. Como é que você conseguiu isso aí? Esse que é o bom de jogar sozinho, galera. Ah, mas a porta aqui já tá aberta, ó. Ai! Filha da mãe! Nada! Ah, velho, de novo! Só eu que ele ataca! Eu tô quase morrendo, mano. Ah, mas que carniça, viu? Ah, eles tão andando meio que olhando pra baixo. É isso? Será que é isso que eu tenho que fazer? Só que esses caras aqui parecem jogar mó bem. Só eu que tô passando vergonha mesmo. Ó, porta trancada. Porta 19. Porta 20. Só que eu não deveria ser o primeiro aí na frente, galera. Porque se aparecer o olho, eu tô lascado. Ih, piscou. Piscou. Meu Deus, eu preciso no armário. Pega esse que eu pego esse, então. O que sobrou? Bicho nervoso! Porta 24. Ah, minha Nossa Senhora. Olha pro naib do corredor. Eu vou tomar susto, não vou? Ah, mas eu vou tomar susto. Sempre eu. Sempre eu pra me lascar. Ô, vocês abrem a porta 27 aí, hein? O quê? Por que ela entrou no armário? Não precisa, não. Foi só raio, minha filha. Calma. Eu espero. Lá vem o bicho. Lá vem o bicho. Todo mundo se escondeu. Esconde, esconde, esconde. Aqui não, seu palhaço. Você não vai me assustar, não, desgracento. Ah, o bicho do olho. Calma. Pra que lado que ele tá? Pra que lado que ele tá? Pera. Pra cá. Onde é que ele tá, velho? Ai! Eu tô com um peido de vida. Ele tava do meu lado, velho. Cheirando meu cangote. Eu senti o cílio dele fazendo cosquinha no meu ouvido. Desculpa, isso foi nojento. Olha, mano. Eu tô com um peido de vida, velho. Ó, a parte da perseguição vai começar a qualquer momento. Vamos todo mundo junto, hein, rapaziada. Ninguém solta a mão de ninguém. Todo mundo me salva. Vambora, vambora, vambora. Só na correria do mamute. Sebo nas canelas. Pra cá, pra cá. Bora, 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 bora. Bora. Pra cá. Tanto faz o lado, sei lá. Espero que tanto faça. Ah, de novo essa parte, mano. Daquela vez, a porta não abriu, mano. A porta não abriu. Você abre dessa vez, porta bugada. Abriu. Oi. Aqui não. Tchê-tchê-nha. Aí o bobão correndo. Ó o bobão correndo. Vem, vem, vem. Olha. Esse cara esperando eu fazer tudo, velho. Pra depois eles virem. Aí, achei a chave da 47. Ô, minha nossa senhora. Quarto escuro. Pior que esses caras jogam bem pra caramba, galera. Eu vou morrer. Mano, se eu tomar um sustinho que dá dano, eu tô ferrado. Eu tô lascado. Mano, porta 50. Deve ter boss aqui, né? Tem boss aí? Ó, não, 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 não. Cês param de olhar pra mim. Eu que não vou abrir essa porta aí, não. Ah, minha nossa. E agora? O que tem que fazer, velho? O que que é isso? Eu não sei, não. Tem que fugir, né? Lógico. Mas é lógico, né, besta? O que que eu tenho que fazer, mano? Por que que ele tá engatinhando? Eu vou seguir os caras. Eu vou seguir os caras. Calma. Ah, entendi, ó. Pera. Fica parado, talvez? O bicho tá ali, galera. O bicho tá ali, ó. Ui, o bicho tá doido, mano. Cadê ele? Cadê ele? Eu não sei, mas vambora. Eu vou seguir esse moleque aí, fi. Ele com certeza sabe o que tá fazendo. Ó o bicho ali, galera. Ó o bicho ali, ó. Ele tá ali atrás, ele tá ali atrás. Mano, eu não sei o que tem que fazer, galera. Mas eu tô fazendo. Vambora, fi. Eu vou embora. Vem, 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 vem. Vambora, vambora, vambora. Não é pra aqui não, não é pra aqui não. É pro outro lado. O que que é isso? Ah, não. Tem cadeado. Tem código. Como é que eu saio daqui? Eu não sei sair. O bicho vindo. O bicho vindo. Não dá pra esconder aqui não. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mano, o que que eu tenho que fazer nesse cadeado? Ah, tem uma luzinha ali embaixo, hein, galera. Será que eu tenho que ir ali? Cadê o bicho, mano? Ele sumiu. Cadê o bicho? Ele tá vindo ali, ó. Ele tá vindo. Ele tá subindo a escada. Tá vendo que tem um bagulho iluminado ali, galera? Provavelmente é o código que tem que abrir. E o bicho ali, o bicho ali, mano. Tá difícil. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo. Não sei se ele me viu não, hein. Acho que ele matou o outro cara, véi. E matou, mano. Ah! Ai, caramba! Covarde me pegou por trás, hein? Você morreu para quem você chama de figure. Ele não pode ver, mas usará sons e vibrações a seu favor. E essa foi a minha experiência jogando pela primeira vez o famoso jogo Portas do Roblox. Cara, é incrível. Passei um cagaz do caramba. Eu não acredito que eu tomei uma cacetada de sustos no Roblox. Então tá aí mais uma vergonha para a minha coleção nessa carniça de canal. Agora, se vocês me dão licença, eu vou ali botar um cadeado nessa porta, porque eu nunca mais vou abrir ela. Falou, galera. Tchau.